Na minha opinião, a evolução do processo para evitar Caixa 2 e para evitar erros do passado seria e será, porque esse assunto ainda vai para a Câmara, que foi favorável ao financiamento de pessoa jurídica para partido político com limites, acho que esta é a evolução correta. É uma evolução do modelo atual. Eu já vivi o modelo de financiamento de campanha por pessoas físicas e vi que é uma porta aberta para Caixa 2, coisa que não pode voltar. A evolução para o financiamento por pessoas jurídicas ocorreu em 1993 para candidatos. Agora seria a terceira evolução, o financiamento de pessoas físicas ou jurídicas para partidos políticos. Você não financia candidato, financia ideias, ideias, propostas que estão defendidas pelo partido que têm o seu elenco de candidatos e que recebem a contribuição através do partido político. Eu advogo essa tese e votei nesta tese.